Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Piu Piu, muito boa noite, estamos chegando aqui para agora darmos início à segunda parte da live com o querido Bruno Fonseca, muito legal o papo, uma troca de informação muito bacana. Querido Bruno, boa aventura, muito obrigado por vocês estarem voltando aqui a falar conosco, Orbe Andrums, muito obrigado pela presença, querido Diego Berkó, Palomita querida, muito obrigado, quem não conhece o trabalho da Palomita com suas lindas palhetas, acesse aí o perfil da Palomita que está bem aqui agora, que está passando aí na frente de vocês aí para vocês curtirem o trabalho da Palomita que é muito bonito. Um abraço para os meus irmãos de tambor, querido Diego Berkó, Bruno Boaventura, Mestre Mauro Taracadian, Orbe Andrums, muito obrigado vocês aqui e obrigado também o querido Bruno Fonseca por esse papo lindíssimo aqui, falando aqui sobre Baião, sobre estruturação de criação de ritmos brasileiros, focado na questão do Baião, vou colocar aqui o Bruno para voltar a trocar ideia com a gente. Vocês mandaram perguntas aqui para o querido Bruno, que além de ser um grande batéria, é uma pessoa boníssima, muito obrigado pelo tempo de vocês. Aí, deu certo, voltou, 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 obrigado, viu, por dar um pouco mais do seu tempo, muito obrigado, é porque o Insta realmente dá uma hora, ele corta e a gente já tem que começar tudo de novo, né. Deixa eu mandar aqui já um beijo para a minha esposa Jordana, que está aqui atrás, mas está aqui assistindo, ela está aqui dentro de casa, mas está aqui apoiando. Muito obrigado, meu bem, pela sua presença aqui conosco, aqui apoiando o nosso momento. Brunão, dando continuidade a essa troca de ideia e falando um pouco assim, já que a gente tem, nesses últimos minutos, a gente focou aqui na ideia da estruturação de como você escreveu o seu método, o porquê do Baião em si, os planejamentos que você tem para volumes posteriores e a base pedagógica segundo as suas experiências com aula. Pergunta que não quer calar, você é um professor de longa data e você tem uma ampla atuação nessa questão didática da batera, sobretudo dentro dessa concepção nordestina de ser. Quem foram os seus grandes orientadores, quais foram os seus grandes orientadores quando você começou a ter, assim, o norte de por onde você queria chegar com o instrumento? Então, Rafael, o meu início, ele aconteceu muito antes da bateria, foi com teclado, eu tive duas horas de teclado, mas só que não foi o meu instrumento, eu não senti. Foi então que meu irmão começou a aprender a tocar com o trabaixo e, naturalmente, eu ficava batucando nas coisas, ele sugeriu que eu comprasse uma revista de bateria nas bancas. Eu comprei a revista e, a partir disso, eu fiquei fascinado. Eu tive poucas aulas, na verdade, teve até um professor aqui que eu tive uma aula e meia. Sim. As revistas foram assim. O que aconteceu? Eu comecei a ver que, se eu não tomasse iniciativa para aprender por conta própria, eu não iria aprender. Foi aí que eu comecei a, de fato, ser um pesquisador, mesmo um autodidata, mas tudo que falava sobre um assunto, a cada revista que eu comprava, eu lia e ficava tentando decifrar, tentando entender. E, assim, eu, como cristão, eu pedi a ajuda daquele que é o nosso Criador, a Deus. E eu pedia para que ele me ensinasse. Eu dizia, meu Deus, eu não tenho nem dinheiro e nem professor. Me ensine a tocar. Ainda hoje eu oro, né? Ainda hoje eu continuo orando. Que bacana, que bacana, que bacana. Muito bonito isso. E, assim, foi acontecendo o meu início. A melhor forma de aprender é ensinando. É a melhor forma que você tem. Então, quando eu comecei minhas aulas, mesmo de maneira totalmente improvisada, no momento que eu estava ensinando um determinado assunto, outro assunto, sem conexão, fazia sentido na minha cabeça. Outra coisa, eu lia teoria musical, não entendia nada. Aí, um dia, eu tive um estalo de pegar a partitura de uma música e ouvir a música. Foi aí que eu comecei a entender as figuras de tempo e a duração. Foi aí que eu comecei a entender, ah, a semínima dura isso, a colcheia dura isso. E, assim, Rafael, foi acontecendo. Aqui em Garinhões, como eu falei, eu tive essas duas aulas e tinha um outro batera que ensinava uma vez por mês um ritmo durante dez minutos. Então, esse foi o meu início, de comprar revista, de ler, de ver vídeos, de ouvir rádio. Então, esse foi o meu início, estudando, pesquisando. Por exemplo, eu queria aprender sobre a pegada tradicional. Eu montava as revistas, ah, Douglas Las Casas falou isso. Ah, Bird Rich falava isso. Ah, Dave Vecco falava isso. Quando falava sobre compassos compostos, a mesma coisa. Eu saía montando e, assim, foi fazendo. Você catava as referências que você tinha e você fazia seu próprio mosaico ali com aquilo. Exatamente. Outra coisa também. Legal. Eu experimentava muito. Eu via o Akira Jimbo, as fotos da bateria dele, eu montava igual. Prato alto, os tambores altos, para sentir a sensação. Já eu via o Dennis Chambers, os tons retos, mais baixos. Eu experimentava igual. Então, assim, volta, tem conexão com aquilo que nós conversamos de. A pouca informação, por incrível que pareça, foi uma bênção. Foi bom. Porque essa pouca informação foi dissecada ao máximo. Sim. E o fato também de ter essa pouca informação fez com que eu experimentasse de várias possibilidades. Tanto fisicamente no instrumento, diversas afinações, montagens, como também no instrumento estudando em si. Quando alguém falava uma coisa, por exemplo, eu li uma matéria que sugeriram. Um exercício aplicado na caixa. Aplique no chimbau, nos tons, no surdo, nos pratos. E eu experimentava, eu fazia tudo o que falava, Rafael. Tudo o que falava, eu experimentava. Eu via, no caso, o que eu conseguia aprender mais rápido. O que eu havia dificuldade. E assim, foi indo essa construção. Eu vim, no caso, a ter aula mesmo. Foi há quatro anos atrás. Com o Lucas Casascio. Em um curso que ele ministrava numa faculdade. E eu tive acesso a isso. E também com o Carlos Bala. No qual eu participei do curso com ele. Que legal. Mestre, mestre, mestre. Até então, Rafael, era lendo revista, vendo e ouvindo, pesquisando. Encontrava um baterista. Ia conversar com ele, tirar dúvidas, conversar sobre determinado assunto. E assim foi minha caminhada. Daí, toda essa dificuldade. Foi que nasceu esse e-book. Uma forma de facilitar a caminhada do estudante. Se colocando no lugar dele. E assim foi meu início. Agora, de influências musicais. Nossa, eu tenho milhares. Milhares de influências musicais. Eu imagino. Eu imagino. Eu imagino. Porque você tem uma linguagem muito polarizada. Então, tipo assim. Só o lance de você já ter citado alguns nomes aqui. O que raramente, cara. Deixa eu falar aqui pra galera. Interessante que a gente consiga... Voltou. Você tinha pausado, né? Sem querer. Não. Eu acho que foi a internet que deu uma... Foi a internet? Eu acho que foi. Ela deu uma blugadinha, né? Voltou. O que que acontece? Falando sobre cultura baterística. Muito raramente, uma pessoa comenta, no decorrer de sua conversa. Fala assim, por exemplo, de Dennis Chambers. E depois fala de Milton Banana. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Isso demonstra muito conhecimento de causa, cara. Porque tipo assim. Porque a gente tá falando aqui de influências de dois mestres. De épocas diferentes. De culturas diferentes. E possibilidades completamente distintas. A gente tá falando de pessoas aqui completamente distintas. Apesar... O que que os caras tinham em comum? A música e o instrumento. O resto é tudo diferente. O resto é tudo diferente. A concepção de linguagem é completamente outra. A concepção de abordagem musical é completamente outra. E ambos são de um nível completamente hardcore, assim. De níveis, assim, soberbos, né? É. Então, o que que acontece? É quando você fala sobre suas influências. Eu consigo ver que você tem, tipo... Você tem uma variedade. Uma camada de possibilidade. Que você se demonstra aberto a tudo que é bom. Porque quando você fala de Milton Banana num momento. Que fala de Danny Chambers no outro. Significa que você tomou água de toda a temperatura. A verdade é essa. Né? Então... Mas se fosse pra tentar dar uma... Né? Tipo assim... Destacar os principais caras aí que moldaram essa sua personalidade. Dentro do sentido de te inspirar musicalmente. Carlos Bala. Márcio Bahia. Nossa. O que que eu faço com o Márcio, hein? Eu tenho que mandar prender Márcio. Márcio tinha que ser preso. Tinha que ser preso. Exatamente. O Sandro Raik. Cuca Teixeira. Sandro Raik. Cláudio Infante. Cláudio Infante. Isso falando de brasileiros Klebe Almeida do Trio Curupira. Que é... É uma sumidade tocando. É divino. É divino. É divino. E aí os gregos... David Weckle, Viniculayuta, Denis Chambers, Gary Novak. Nossa. Gary Novak. Nossa. Ó, você fala o nome do Gary Novak, ó, bicho. Cadê? A tatuagem... A tatuagem chega a ser arrepiou aqui. Meu Deus do céu. É Chadwick. Tá doido. Gary Novak. Chadwick, mano. Lógico. Que é... É Will Kennedy também. Will Kennedy. Open Heads. Meu querido Open Heads Will Kennedy. Exatamente. Billy Cuba, Greg Bissone, Peter Erskine, Horácio, Daphnis Prieto, Xanguito, também Júlio... Obrigado. 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 Obrigado, Ed. Obrigado. Obrigado, Ed. Obrigado, Ed. Obrigado, Ed. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Eu não entendi porque aqui Tá só Não tô usando nada Tá direto no Wi-Fi Sim, sim Acontece Nessa hora Tá tendo muita live, então dá uma travada Que Alex tá dizendo aqui Um abraço pra querida Alex Oliveira Tá dizendo aqui que travou tudo Então não foi só o meu nem o seu, travou geral Então acontece, a internet deu uma bugada Mas agora voltou Eu acredito Que seja isso mesmo, é o horário mais Concorrido, acontece Isso daí Então rapidinho, só pra responder Eu cresci, como eu já falei Ouvindo Luiz Gonzaga, Dominguinho Jackson do Pandeiro E o meu irmão gostava de rock Ao mesmo tempo eu ouvia Iron Maiden, Halloween Judas Christ Então assim Imagina Eu ouvi Imagina Viper Tava com o coração aberto Tava com o coração aberto Porque você Você ouviu um disco do Judas De tarde com o irmão E amanheceu de ouvir Luiz Gonzaga com a mãe E gostar de ambos Tava com o coração aberto Exatamente E conforme foi pesquisando É fascinante Todo estilo é fascinante Você ouve desde o Akira Jimbo Até O Mike Mandini O Mike Portnoy É fascinante Vê-los tocar Sim Todo mundo aprende Com todos eles Mesmo Tendo uma veia forte Nos ritmos brasileiros Mas eu aprendo Muito Com o Mike Portnoy Mike Mandini Marco Mínima E tantos outros Não é Porque A música É uma só Ocorrem Variações Na sua linguagem Mas a música É uma só E assim Sim Pronto Se você Vê minha playlist No Spotify Nossa Tem Delivery Chorus A A Simon Phillips Tem de tudo Tem de tudo Nela Legal Bacana Mas é muito importante Tudo que você citou aqui Todos os nomes Não só Da batera Mas como da música Generalizada Todos representam Cada um No seu É É que aquele negócio Não existe música Não existe estilo de música Existe música Existe dois A música boa E a música ruim Né Isso E todos que você Né E tudo que você citou Aí é música boa Então isso é muito legal Legal saber que você tomou Das porções Parou em cada pitstop E tomou um pouco De cada porção Porque isso trouxe Uma versatilidade Na sua linguagem De tocar Isso pra mim Fica muito evidente Vendo seus plays De internet Assim Fica muito evidente É Você tem pretensões Ainda por exemplo Ainda nesse formato De pandemia De produzir materiais Por exemplo Mais vinculados Pra questão Do vídeo Em si Brunão Tenho Eu tenho um canal No Youtube É Que eu tento Mantê-lo ativo É só colocar Estudo de bateria E eu já achei ele Mas eu pretendo Gravar um curso Desse ebook Pra facilitar Ainda mais A compreensão Eu penso sim Em gravar E também Dos próximos ebooks Que eu vou lançar Eu tenho sim É É que Pra vídeo E áudio Realmente exige Um certo cuidado Com A captação De ambos Sem dúvida É uma coisa que Exige um Um planejamento maior Mas tá sim No radar De fazer isso Legal Bacana Eu acho legal Porque tipo A questão de você Vim com a questão Do vídeo Eu acho que Traz uma Traz ainda mais Lucidez Pra quem vai Consumir o produto Porque eu queria Abordar um assunto Aqui Você sendo professor Eu vou abordar Muitos assuntos Didáticos Porque é muito legal Deixar registrado Aqui a opinião De um profissional Didático No sentido No sentido De tentar explorar Mais Essa questão Do ensino Mesmo Porque Existe muita Eu acho que existe Muita mistificação Em relação a algumas Coisas No que se diz Respeito a isso Da bateria Por exemplo Uma Eu queria saber Sua opinião Em relação A questão Da leitura Em si A gente vê Muita gente Eu conversei isso Com o Daniel Na live dele Daniel também É um grande Educador Assim como você E acho muito bacana Ouvir a opinião De vocês Em relação a isso Até onde você acha Porque a gente Sempre percorre Um caminho Muito autodidata É natural É natural Isso dentro do Brasil Assim a gente Percorrer o caminho Assim como foi Inclusive com você Mas você foi um cara Que você saiu da bolha Você não ficou Dentro da sua zona De conforto Você tinha acesso Ali As mídias da época Que eram revistas E você colocava lá Tradígeno Você falou tradígeno Douglas Lascaza Toca tradígeno De um jeito Que a mão dele Parece que não tem osso É Tradígeno É uma coisa Assim que Que pra mim Ver o surreal Assim visual Assim Eu olho pra aquilo Eu fico assustado Falei Gente Eu não sei como é que Ele Ramon Montani Ramon Montani Ele tem aquele negócio Do condução Cara De ficar De dobrar a condução Que ontem mesmo Eu vi um vídeo De Ramon O que eu faço Não é possível Tem ajuda ali Dos gnomos Tem uns gnomos Correndo ali atrás Que a gente não consegue Ver eles passando Não é possível Aquilo não existe E aí Pergunto pra ti Todos esses profissionais De ensino Assim como você Fazem menção Sempre a questão Da leitura Da importância Que se tem De ler Até onde você Acha que isso Influencia A vida De um profissional Dentro do mercado De trabalho Pro brasileiro Quando eu falo Mercado de trabalho Musical Porque muita gente Mistifica a questão Da leitura Como uma coisa Complicada Até pegar a aula E ver que não tem Muito complicado Porque a pessoa Chega na aula Quantos e quantos Alunos já chegaram Pra mim E falam assim Professor não quero Aprender essas bolinhas Não Isso é muito difícil Mas você já tentou Porque a gente tem O medo Distancia a gente Do objetivo Não é verdade Bruno? Eu queria que você Falasse um pouco Sobre essa questão Da mistificação Da leitura Do músico brasileiro O brasileiro Ele vai muito Pelo caminho Mais prático É sempre O jeitinho Não vamos É assim O brasileiro Tem a arte Do improviso O que eu converso Com os meus alunos É que A partitura Não ajuda apenas O músico profissional Mas o robista também Porque por exemplo Vamos imaginar Uma situação De uma pessoa Que trabalha Às 48 horas Semanais À noite Ainda executa Uma outra atividade Mas no final de semana Toca com os amigos E tem uma banda Com os amigos Pra tocar No final de semana Só que Durante a semana Ele não teve Tempo de estudar Só que E o guitarrista Mandou Vamos pegar Essas cinco músicas Se ele sabe Ler partitura Ele vai na internet E baixa a partitura Na hora do ensaio É só ler E tocar Outra coisa Também que eu falo Muito pros meus alunos É poder Mensurar A evolução Como ele vai poder Medir Sem ler Sem ter algo Registrado Porque por exemplo Depois da décima aula Ele não lembra Qual foi a primeira Ele não lembra O que aprendeu Na primeira Se ele tem Esse material Registrado Ele vai olhar Pra primeira aula E vai dizer Nossa Eu achava isso difícil E hoje é tão fácil Além de tudo isso Aí É A mesma coisa De uma pessoa Que quer Entrar no mercado De trabalho Sem saber escrever Sem saber ler É a mesma coisa Ele vai poder Escrever Sua ideia O seu pensamento Ou uma forma Diferente De tocar uma música No papel Certo Então assim É essa Apresentação Que eu faço Pra os meus alunos Da importância Da partitura Porque Em algumas Situações Você precisa ser Extraordinário Pra conseguir Tocar música Apenas de ouvido Sim Até usando o exemplo Do Carlos Bala No seu curso online Ele usou uma música Do Ticoria Em que Tem-se o ciclo normal Da quadratura Mas no final Um exemplo No final do trigésimo Compasso Tem um compasso Quebrado Sim Então Sem a partitura Você precisa ter Uma memória De elefante Pra lembrar Daquela parte Isso É apenas Poucos exemplos Dos benefícios Que a partitura Traz E outra coisa Também Que eu me esforço É sempre trazer Teoria e prática Teoria e prática Teoria e prática Então na primeira aula Eu tento fazer Com que o aluno Já toque Semibreve Mínima e semínima Eu apresento Padrões simples De shibau Em semínima E semínima Na caixa E no bumbo Tanto lendo Mas eu já coloco Uma música Pra ele sair Tocando junto Então Aquela imagem É Cansativa Da partitura Acaba caindo Por terra Então É uma coisa Que já de cara Eu faço Com os meus alunos É trazer isso daí Até o momento Todos os meus alunos Lêem partitura Todos eles Quando eu apresento Essas Facilidades E oportunidades Que a partitura Traz Todos eles São convencidos Acabam aderindo Acabam aderindo Exatamente Legal São convencidos Que é uma coisa Que realmente Não precisa ser Mistificada Isso também É muito legal Você estar comentando isso Bruno Porque Eu vejo Que isso também Vem do profissional A desmistificação De determinados Tipos de coisa Ela se dá Através Por exemplo Do tutor De quem está orientando Quem orienta Quem está com a batuta De estar orientando ali A forma que a pessoa Vai conduzir aquilo Ela pode tornar Uma coisa Totalmente cabeluda Ou pode simplesmente Tirar Descascar tudo Tirar a caroça E dar cortadinho Pra pessoa mastigar Tudo depende Da forma didática Exatamente A sua forma didática De lidar Com seus alunos Ela foi moldada Com o passar dos anos Então em relação a isso Você sempre comentou aqui Desde que a gente começou A conversar Do fato De estar se colocando No lugar Do aluno No lugar do aluno É muito importante Você estar se colocando No lugar De quem tem a dúvida Porque O fato da pessoa Já estar ali Com você Do ano Do tempo Dela Já é um sinal Tipo assim Já é um sinal Tipo de De crença Se a pessoa Está ali contigo É porque ela acredita Em você De alguma maneira Isso não tem gente Procurar Exatamente E uma coisa Que eu tenho Muita preocupação É exatamente Com o tempo Do aluno Hoje em dia A moeda Mais valiosa É o tempo É a moeda Mais valiosa E é importante Ter esse respeito Com o tempo Do aluno Por isso que eu tenho Uma preocupação Com a didática De como Eu explico Eu passo o conteúdo E tem uma coisa Também Rafael É que Muitas vezes Nós estamos Tão imersos Dentro de um contexto Que pequenos detalhes Passam despercebidos E quem está de fora Alerta para um ponto Que Por mais que seja Óbvio Até então Não era tão óbvio Para a gente Vou citar um exemplo Conhecido assim No ramo de administração De empresas Tinha uma máquina Que A cada Um exemplo Mil caixas De produtos Uma saia vazia Certo Na sua produção E Chamaram Diversos engenheiros Para estudar Como seria resolvido isso Aí o varredor Ouvindo Ele chegou E falou Por que vocês não colocam Um ventilador forte No momento Que estiver passando As caixas A que estiver vazia Vai se mexer É verdade Boa Então assim Uma pessoa Que não era Engenheiro Não tinha feito A máquina Mas apresentou Um ponto de vista Que fez toda a diferença É a mesma coisa Que eu faço Com os meus alunos E também assim Quando eu participo De lives Comentários Vídeos De outros músicos No momento Que é falado Uma coisa Eu faço A reflexão Nossa Isso é verdade Faz todo sentido Como é que eu posso Inserir isso Na minha forma De ensinar O tempo todo É um aprendizado Contínuo Isso eu falo Da minha parte O Celso Pixinga Com quem eu tive A oportunidade de tocar Falou o seguinte O que me mantém Jovem Bruno É que Eu nunca Deixei De querer Estudar De querer aprender Legal É o que me faz Continuar sendo jovem É o desejo De aprender Cada vez mais E é isso Legal O ensino É um estudo Diário Contínuo A partir do momento Que você conversa Com o maior Número de pessoas De outros segmentos Você acaba aprendendo Porque Tem uma Variável Única Que é o ser humano Existem Vários Materiais Mas Essa variável É única E cada pessoa É única Cada pessoa Tem uma situação Nós aprendemos Demais Eu aprendi Demais Com os meus alunos Com diversas situações Que eles falam Que eles surgem Às vezes Uma dúvida Do aluno Acaba caindo Uma ficha Para mim De um ponto Que pode ser Trabalhado Que até então Passou despercebido Sim Sim Legal E isso Realmente acontece A gente acaba Aprendendo muito Com os comentários Deles Porque Às vezes Você está Isso Eu me deparo Realmente Muito com isso Que você falou Tipo assim A dúvida de um Não é a dúvida De outro É É engraçado Apesar da gente Seguir um padrão De metodologia Que se baseou Segundo as nossas Próprias experiências Para tentar se colocar No lugar deles O ciclo De aprendizagem É diário Não só Para quem está chegando Mas para quem está Aplicando Eu acho que A música É uma das poucas Uma das poucas Coisas Que se pode ensinar Assim A arte No sentido específico Ou mais Digamos assim Mais generalizado Não só a música Mas qualquer outro tipo De ensino Artístico Que traz Essa troca É uma das poucas Coisas na vida Que traz Essa troca Que tipo assim Que por mais tempo Que você tenha Como professor Você continua Aprendendo muito Porque a dúvida Do aluno Ela é muito Customizada Ela é muito Customizada A dúvida É a dúvida dele É claro que Existem umas dúvidas Que a gente Se depara Como professor Que a gente Se depara Meio que Com ela Assim Digamos Posicionamento De grip De baqueta Postura em relação Ao banco Existem algumas Coisas muito padrão Quando você vai Começar a aprender A dirigir Você senta No banco do carro O cara Não já coloca Você para dirigir De cara Ele explica Como é que vai ser A movimentação O cara deixa O carro apagado E no controle de breagem Em alguns momentos E tudo Então tem algumas coisas São movimentos padrão De ensino Que vão estar dentro De uma questão De memória muscular Né Brunão Mas depois Com o passar do tempo Tem muita coisa Que é customizado Do aluno E o aluno Naquele momento Ele está pagando Ele está pagando Para você Não só monetariamente A aula Porque estamos trabalhando Mas ele também Está pagando O seu custo Intelectual também Porque ele está Te fornecendo Mais material Intelectual Para você abordar Na sua vida didática Conforme os outros Alunos forem chegando Isso é muito legal Cara Isso é muito legal Isso é de uma riqueza Que não se mensura A gente tem essa troca Exatamente E é engraçado Porque por exemplo Eu tenho um aluno Que eu apresento O exercício E na cabeça dele A imagem Apresenta Isso aqui tem uma proporção Matemática Que se combinar com isso Faz isso Então assim É muito interessante Porque Acaba trazendo Como você falou Várias visões Dentro do mesmo assunto Nós temos Uma metodologia Mas por exemplo Eu tenho alunos Que em meia hora Fazem o que era proposto Para aquela aula Já tem alunos Que por exemplo Ficam em 10% Na aula E assim Essa variação Que Acaba trazendo Esse enriquecimento Conforme você vai Trazendo Apresentando O conteúdo De maneiras Diferentes Você vai enriquecendo Também O seu vocabulário A sua forma De apresentar O conteúdo Sim Sem dúvida Muito legal isso Cara Essa troca Eu acho Ela é muito De uma originalidade Que ela não se mensura Um dia desse Eu estava fazendo Uma auto-reflexão Em relação a isso Sabe Brunão Eu já dou aula Há pelo menos 18 anos Que eu dou aula De batera E tenho pelo menos 20 anos de noite Tocando e dando aula Tocando e dando aula E nesse tempo Que eu estou sem tocar Por causa da pandemia Que a gente está Que a gente teve Que retroceder na noite A questão das aulas Elas tiveram Começar Eu comecei A printar isso De outra forma Eu estou dividindo Aqui uma coisa Recente com você Há uma semana atrás Eu estava Para analisar Nossa Quanto que eu ainda Aprendo com a questão Das aulas Depois de estar Da aula Há tanto tempo Quanto que eles Ainda me fornecem Eu sou muito grato A meus alunos Por eles me fornecerem Suas dúvidas Porque as dúvidas Deles me alimentam No sentido De eu continuar Aprendendo É muito legal Isso é de uma Troca de energia Que só a arte Consegue conceber Isso para a gente Isso é muito Muito legal A gente é muito Realizado nesse sentido Brunão Uma dúvida Que eu queria Perguntar para você Conforme o seu Conforme o seu tempo Foi passando Em relação Ao instrumento Dentro da sua abordagem Você mudou Muito a configuração Por exemplo Do seu kit Em relação Eu não pude Deixar de notar Que você fez Alguns testes Por exemplo A Kira Dimbo Coloca os pratos Lá em cima Eu já tive a oportunidade De ver a Kira Também tocando ao vivo E é até desconfortável Assim ver Porque realmente Condução fica lá em cima A distância entre os tambores E os pratos É muito longa E você falou Que você fez Algumas experimentações Nesse sentido Hoje você pode Afirmar que você Chegou na concepção Do que seria O melhor para você Em relação ao corpo E o kit de batera É engraçado Porque Eu já vi uns Quatro anos Eu vi estudando Open-handed E você comentou Comigo no inbox E assim É uma coisa Que muda A visão Abre a mente Da gente E naturalmente Faz com que A abordagem No instrumento Mude Desde a construção De virados Construção de ritmo Sonoridade Acaba mudando E Rafael É uma coisa Que vez por outra Eu acabo mexendo O banquinho mais alto O banquinho mais baixo Eu sempre estou mexendo nisso Inverter a posição Dos tons Colocar o ride Do lado esquerdo Colocar um segundo Chimbau Do lado direito Então assim É uma coisa Que eu sempre estou Reformulando Porque A minha concepção Também vai mudando Conforme o tempo Eu vou experimentando Por exemplo Peles diferentes Tambores diferentes Ferragens diferentes Tudo isso Para mim Acaba influenciando Como eu toco Como é a montagem Do instrumento Se eu sento Por exemplo Em um banquinho Básico Eu monto A bateria De um jeito Se eu sento No banquinho De selim Com ajuste Mais fino Eu monto A bateria De outra forma E tudo isso Acaba Mudando Isso é uma coisa Que você falou É verdade Você vê os vídeos Parece que cada vídeo Tem alguma mudança Alguma coisa assim Porque eu gosto De De experimentar O que dá certo O que não dá E também Aquilo que você falou O meu sentimento Do momento É o orgânico O meu momento O momento Agora eu vou usar O raio de mais baixo Então Eu coloco ele mais baixo Eu vou usar A afinação mais alta Porque eu estou sentindo Isso no momento Então Varia muito O tempo todo Eu estou modificando Isso daí O tempo todo Caixa mais profunda Caixa com menos profundidade O tempo todo Eu estou experimentando Porque É como você falou Muito bem É sentimento Música É sentimento E assim Se nós estamos Em conformidade Com o nosso sentimento O som vai fluir Naturalmente Sim É verdade É verdade Com certeza O som vai fluir De uma maneira Mais natural E eu acho que Isso é o sinônimo Do sucesso Para o baterista Ele sentir Que está fluindo Eu fiz uma live Com o Maurício Zotarelli Que é um grande Batera Brazuca Que está nos Estados Unidos Você conhece o trabalho De Maurício Sim Maurício comentando Comigo na live dele Falando assim Rafa Você está numa vibe Ali tocando Poxa que legal Que legal Mas você pensou Que estava legal Aí sumiu Aí você já voltou Para o Zé de novo Por quê? Porque foi o momento Que o cara levitou E ele sentiu Caraca cadê o chão No que ele sentiu Que ele perdeu o chão Ele voltou para o chão Você está entendendo? Eu acho que a gente trabalha Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Para chegar o momento Que a gente saia Alguns poucos segundos Ele trabalha uma vida toda Para a gente sair Uns poucos segundos Do chão Do chão E ter aquela Aquela sensação De Michael Jordan E volta Eu pulei Ficou um tempo ali em cima E depois eu voltei Eu acho que a busca Está exatamente Nessa ideia De ficar levitando Um pouquinho Um abraço aqui Para o Maurício Meinete Querido irmão de tambor Lá do sul Que está aqui com a gente Aqui tem um trabalho Muito bacana também Que legal Na parte didática Tem a própria escola dele Também no sul do Brasil Que massa E um grande batera Grande batera aqui De metal progressivo Obrigado Maurício Por estar aqui com a gente Já conversou comigo no canal Um beijo no seu coração Querido Que massa E aí Só retomando um pouco Aqui essa questão Complementando um pouco O que você falou Dividindo uma opinião Essa questão De a gente tentar levitar Né cara E O kit Ele fala muito Com a gente Em relação a isso Essa questão do orgânico Tipo assim De você fazer A experimentação Eu acho que Quanto mais você experimenta Você demonstra Que tipo A questão não acabou Por exemplo O próprio Echo Ele montava o kit Completamente diferente Ali nas primeiras videoaulas Depois pegou Aquela orientação Com o Fred Gruber Tipo assim Mudou a concepção Do kit E agora já está Com outra Completamente diferente Quem pega o kit Do Echo Atual Você vê que Tipo assim Que está em constante Evolução Em relação A ele se identificar Com o próprio equipamento Incrível isso Né É É isso mesmo E assim Por exemplo Eu tenho Uma incógnita De década Que é o seguinte Uma hora eu estou Estudando com o Tradition Outra hora com o Modern Grip E fico nisso Experimentando Aí Eclino a caixa Estudo com o Tradition Depois volto Deixo a caixa reto Baixo o chimbau Para tocar com a mão esquerda E essa mudança É Como você falou É um fascínio Porque é o seguinte O instrumento não me toca Eu que toco o instrumento Sim Então assim É exatamente isso Conforme mais Você faz Essas experimentações Mais você tem Afinidade com o instrumento Ver o que é confortável Ver o que não é E naturalmente Isso também ajuda você Na hora de tocar Porque Em situações Adversas Que é o mais comum Quando estamos Em cima do palco Você vai estar preparado Se acontecer De por alguma situação O prato Ficar mais alto A caixa Ficar mais alta Isso não vai atrapalhar Sua performance Porque você já experimentou Tantas possibilidades Que você não vai se sentir Desconfortável No momento de tocar Sim 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 concordo Concordo Perfeitamente Posso perguntar O porquê do interesse No Open Red Nos últimos momentos Assim Da sua vida Assim Você teve Alguma situação Específica Ou foi só uma questão Assim Por exemplo Da Da curiosidade Pela técnica em si É Tem Tem Eu Como eu falei Eu estudo muito Produtividade E uma das coisas Que Tem alguns ramos Algumas pessoas Se sentem motivadas Pelo desafio Já outras pessoas Se sentem mais motivadas Pelo conforto Pela estabilidade Então No aspecto musical Eu sou do desafio Você está no primeiro grupo Exatamente Então assim O fato De começar A tocar com a mão esquerda Foi um desafio Para mim Pelo fato também De algumas coisas Que eu parei para pensar Por exemplo A mão que naturalmente Nós temos mais força Para quem é destro É a mão direita O Skull Drummer O Open Hand Para quem é destro Conduzir com a mão esquerda No Xibal E mão direita na caixa No caso Ele toca aberto É tocar de maneira aberta Como eu estava falando Para quem é destro Você tem mais força Com a mão direita E aí Se nós paramos Um pouquinho Para pensar Quando nós tocamos Dessa forma Acontece isso daqui É verdade Você tem que ter Essa tendência De às vezes Tem que levantar mais Por exemplo Se você pegar Se você olhar Muitas baterias Do rock Ou do metal Que levam a técnica Ao extremo Você percebe Que acontece Em muitas situações Esse movimento Junto De ter que levantar Mais a mão Direita No momento Que vai tocar O backbeat Por isso Que também O Chimbal É montado Muito mais alto Para facilitar Esse ângulo Mas a partir Do momento Em que eu toco Com a mão esquerda A mão direita Está livre Ela não tem Obstáculos Sim Outra coisa também Quando eu vou Tocar Um determinado Groove Em que eu preciso Tocar no surdo Olha como é que já Ficou minha coluna Aqui Verdade Verdade Outra verdade Então assim Eu preciso fazer Tudo isso aqui Só que Se eu estou tocando Com a mão esquerda Aqui Minha coluna Está reta E eu consigo Distribuir Com maior facilidade E outra coisa Também Eu sempre Lógico Dado as devidas proporções Em identificar O porquê Das coisas O porquê De tocar Com a mão direita No Chimbal Da onde surgiu isso Qual o contexto Teórico Que determinou Que deve ser Conduzido o Chimbal Com a mão direita Penso eu Que o fato De exatamente isso O fato De escrever Abrir porta Fazer várias atividades Com a mão direita O baterista Pegou A baqueta Com a mão direita E pelo fato De ter mais notas Ele Na cabeça dele Conduziu Com a mão direita E deixou A mão esquerda Com menos notas Na caixa Mas eu entendo Que Se você Começa A tocar Estudar Com a mão esquerda Não vai fazer diferença Se é mão esquerda Ou mão direita Mesmo sendo A pessoa Destro Com mais habilidade Com a mão direita O Kater Biford Falou que começou A tocar Ele É Destro Mas só que Começou a tocar Sempre Porque via Na TV O baterista Tocando ao contrário Olha Cara E foi assim Que ele começou A tocar Exatamente Por exemplo O Mike Mandini Por que que é? Porque ele Entendeu que É uma concepção De não existir Mão direita Mão esquerda Existe Existem mãos Existem mãos E existem Tambores e pratos Sim Exato É uma outra concepção Não é? Então assim A partir do momento Em que Eu tenho Esse ponto de vista De que não existe Mão E não existe É É É Não Começado com a direita A abordagem Do instrumento Muda totalmente Muda radicalmente A forma como você toca Exatamente E foi assim Essa ideia Que Esses pensamentos Esses conclusões Que me fez tocar Com open handed É E assim Lógico Eu ainda estou No desenvolvimento Estudando Aplicando Mas os benefícios São sensacionais Quando eu vou tocar agora Conduzindo com a mão direita Eu sinto muito mais facilidade Na hora de tocar Outra coisa também Que aconteceu A diferença de timbre Da minha mão esquerda Acabou melhorando muito Por quê? A partir do momento Que eu começo a executar Tudo com a mão esquerda Naturalmente Eu vou trabalhar Precisão Volume Técnica E isso vai fazer Com que haja Esse equilíbrio De timbre Entre as mãos Exatamente Exatamente Que legal Tudo que você falou Foi exatamente O que me fez Tipo assim Quebrar o paradigma Da regra Porque Eu Tipo assim Eu nasci Eu nasci dálmata Eu não era nem branco Nem preto Você está entendendo? A minha cabeça Era uma bagunça Porque tipo assim Porque Eu era Canhoto de mão De escrever Mas um bocado De outras coisas Por exemplo Segurar a xícara Outras coisas Era natural De direita Mas para escrever Só para escrever Era esquerda E o pé de bumba Era o direito Quando eu fui estudar Pediram para Não, você é canhoto? Aquela pergunta Meio que Grossa Ríspida Tipo assim Você é canhoto? Então você tem que inverter Mas eu sou canhoto Por quê? Porque eu escrevo Porque você escreve Com a esquerda Mas eu faço um bocado De outras coisas Com a direita Então isso no início Cara Isso me deu uma porrada Na cabeça Que você não está entendendo Assim Me deixou meio maluco E aí quando eu fui estudar Eu fui inverter O lado esquerdo Tipo assim Para tocar como canhoto Inverti todo o kit E o pé do bumba Não respondia Porque eu não ia fazer Esquima da virada E aí terminava Com o pé direito Só que o pé direito Estava na máquina de timbal Aí rapaz Pense no peteco Que foi No início Assim Eu quase que eu desisto O cara Falei velho Eu não estou entendendo Eu sou burro Eu não estou entendendo nada não E aí Eu chegava num canto Para tocar Aí a batera Estava como o destro Estava para a destra Tipo assim Pô cara Ainda tinha um rolê De ter que tentar Pensar Inverter tudo O que dava Uma preguiça monstra Também E aí eu falei Rapaz Mas por que Por que que eu não posso Tocar assim Eu comecei Eu mesmo Porque eu vim de uma época Eu não vi os caras tocando Eu não vi Eu não sabia Que Simon Phillips Tocava aberto Eu não sabia Que Billy Cobas Tocava aberto Eu não sabia Que Lenny White Tocava aberto E ainda tinha um negócio Eu pensava que se eu tocasse Aberto Era tão anti-regra Eu pensava que Eu tava pecando E ia morrendo E ia ir pro inferno Ainda depois disso Rapaz Ainda tinha Sem sacanagem Aí eu falei Rapaz Estou enrolado E aí teve um dia Que eu quebrei a regra E teve um professor Na escola de música Olhou pra mim E falou assim Toca desse jeito mesmo Você vai tocar desse jeito Aberto Aí depois Que eu fui ver os caras tocando O primeiro cara que eu vi Foi Simon Phillips Aí quando eu vi Simon Phillips Eu falei Rapaz Como é que pode O tempo que eu perdi Eu pensava que eu tinha perdido o tempo Não Me fez um bem danado Porque tipo As coisas que eu estudei Com o braço cruzado direito E as coisas que eu estudei Com o braço cruzado esquerdo Me ajudou A não ser porra nenhuma A não ser nada Quando o cara pergunta Você é destro Ou você é canhoto Velho Eu não sou porra nenhuma Não sei o que eu sou Tanto que quando eu vou tocar Às vezes os bateras perguntam assim Mas e se você está fazendo Com o padrão de destra Ou o padrão de canhoto Velho Eu não sei Eu não sei com que tipo de Eu simplesmente deixo Condução do lado direito E conduzo algumas coisas Com o lado direito Que pra mim Flui muito bem Assim Quando eu falo que Flui pra mim Flui Com o lado esquerdo Open hands aberto Então com o passar do tempo Comecei a botar Dois conduções Pra ficar explorando Os sons das cúpulas Dos dois Porque os dois Não eram iguais Era um de 22 Outro de 20 Então Isso trouxe assim Uma possibilidade De uma sonoridade Que pra mim Era natural Mas que pra muita gente Tipo assim Choca Choca ainda Você está entendendo E eu estou vendo Que essa questão do open head Mesmo pra quem é destro Natural É uma tendência A todo mundo ir quebrando Essa regra com o passar do tempo E ninguém nem ser destro Nem ser canhoto É pensar que nem o Mike Mandini Você tem as mãos E você iguala ali O máximo que você pode A ideia das divisões Pra você ter Uma ideia de divisão Só sua Isso é demais Isso é demais Mas é isso mesmo Indo um pouquinho Mais fundo O que é que acontece Por exemplo O piano O piano já é um instrumento maduro Já tem Tudo que se tem de técnica Já está pronto Há muito tempo Os materiais já estão consolidados Mas a bateria ainda é muito jovem E tem muita coisa Sim Quando nós vamos falar Do ensino da música no Brasil Aí ainda é que está engatinhando Uma padronização Uma formatação E aí por exemplo Pessoas que não têm os braços E que pitam divinamente bem com os pés Onde aí? Então assim É mindset Tudo está aqui dentro É uma coisa que as pessoas não pararam Pra entender que tudo está aqui dentro Se você for na Inglaterra Você vai ter O câmbio é com a mão esquerda Sim Então assim É como é apresentado É exatamente Por exemplo Com os meus alunos Foi a pergunta do Alex Sim Eu sugiro O exemplo Ele repetiu o exercício Dez vezes com a mão direita Dez vezes com a mão esquerda Aí com o feedback Qual você sentiu mais confortável? Ah, sentiu mais confortável com a mão esquerda Então já acende a luz pra mim Então você tem uma tendência Pra tocar mais facilmente com a esquerda Mas é importante Exatamente isso Você também conduzir com a direita Pra que haja esse equilíbrio Sonoro De técnica De coordenação É uma coisa que eu faço Com todos os meus alunos É isso daí Eu também Eu também Ultimamente tenho feito muito E cara Eu só fui entendendo isso também Com o passar dos anos Quando eu comecei a dar aula Isso não era Não era lúdico pra mim Não era lúdico pra mim Eu me senti na necessidade Por exemplo De chegar pro aluno E falar assim Não, vou ter que inverter tudo pra destro Porque ele é destro Entendeu? E aí tipo assim Cara, vou aplicar o que é natural pra ele Mas o natural pra ele É o que eu vou explicar Se eu quebrar o paradigma Se a gente quebrar o paradigma Do que direita e esquerda Não teria que ter diferença E sim equivalência Sim A gente tem que trocar a palavra Diferença pela equivalência Aí você deixa a coisa Muito mais legal Distribuída pra mente dele depois Pra ele não encontrar Por exemplo Dificuldade Por exemplo Na questão dele se expressar No kit Você vai trazer Você dá um boom Na cabeça da pessoa O Júlio tinha comentado aqui Que ele tinha o mesmo problema Que eu tinha Que ele era canhoto de mão Mas fazia um bocado de outras coisas Com a mão direita E aí O chute estava com o pé direito Então Isso é muito louco Porque durante algum tempo Que bom que você Tipo assim Que a gente está tendo acesso A essas informações agora Porque eu acho que a evolução Do instrumento Vem desse tipo de troca De ideia aqui Partigada Sabe? Sim Com certeza A partir desse tipo de conversa Com certeza Sem sobra de dúvida E é isso O que acontece Às vezes a informação chega Mas não ocorre uma triagem Um filtro da informação Uma triagem Porque como acontece Hoje na internet Falando agora É muito Em alguns casos Eu fico até triste A visão De as pessoas Que estão chegando agora No instrumento Enxergam o instrumento E acham Que tocar bem É tocar de determinada forma E sendo que existe Uma diversidade De formas de tocar Que assim Tocar bem Não é apenas tocar Duzentas notas por segundo Tem uma série de coisas Que influenciam No momento que nós vamos tocar Por exemplo Como o próprio Carlos de Bala fala É Você toca bem Quando toca Respeitando a música Mesmo que seja Apenas tocando o Xibão A música inteira Sim Então são esses momentos De reflexão Que A garotada Eu falo garotada O pessoal que está chegando agora Na música E a bateria Precisa entender E assim Está tendo Uma disseminação A todo custo De querer convencer A todo custo Sem cuidado Com a Qualidade Da informação É verdade Infelizmente As pessoas hoje Estão sendo bombardeadas Com coisas tipo Eu tenho o segredo Dos mestres Revelaram pra mim O segredo Ou então Não estude rudimentos Ou então Os grandes mestres Vão ficar com raiva De revelar Essa informação É É uma pena É uma pena Porque assim Você encontra de tudo Com certeza Você já viu Muita coisa Não é Sim Como Recentemente Eu vi um Batera falando Que Não existe Independência Na bateria É um termo Errado É Que Não existe Independência Exatamente É Que por mais Que Virgil Donati Toca Daquele jeito Não existe Independência O que ele faz Não é Independência Então Então Se não é Independência Então É doença É Alguma coisa É Alguma coisa Que tem D no meio Exatamente Demônio Exatamente Pois é Não E eu ainda Debati com esse Batera Eu ainda fui lá Então Veja bem Eu procurei No dicionário No dicionário Traduz como Liberdade Eu falei Amigo Veja bem E se eu Executo Um ostinato De samba Nos pés E executo O rudimento Com as mãos Eu não tenho Liberdade E se eu Tenho liberdade Isso é Independência Ele falou Que não Que é apenas Coordenação Que nunca Nós vamos Chegar a ter Independência Nenhum Baterista Aí assim É A gente Tá vivendo Uma fase difícil Que não Obrigado. Rafael? Voltou? O que vai acontecer é o seguinte. É porque você estava na linha de raciocínio, só que ela vai cortar naturalmente que ela está acabando. Vamos abrir outra só para passar mais 15 minutinhos para a gente concluir as ideias? Porque essa ideia aqui, ela não pode ser interrompida. Ela tem que ser concluída porque ela é muito boa. Então, antes que ela dê uma travadinha aqui de novo, galera, eu só vou salvar essa daqui e a gente vai voltar só para passar mais um pouquinho de tempo só para concluir as ideias, tá bom? Pode ser, Bruno? Pode ser sim, viu? É nóis. Tá joia. Tranquilo, a gente volta já já. Tá joia. Tamo junto. Tamo junto.